A minha alma te ama sonhando E para que servem os sonhos, amor? E para que serve a ilusão, coelhinha? O sonho não seria uma ilusão? Eu acho que não Ah, como é bom a gente amar nos sonhos, coelhinha Pois nos sonhos vivemos um amor verdadeiro De entrega total Um paraíso de amor e de amar É angelical e quase divino Na verdade é um amor em outra dimensão Pois é do mundo onde vive a minha alma Que eu te amo ainda mais E nada é complicado nos sonhos Até os beijos são incríveis e divinos Teus olhos, coelhinha, são como cor de mel Ficam divinamente lindos em meus sonhos ainda mais E as carichas, ah, as carichas Meu Deus, que coisa mais gostosa Sem briguinhas, sem reclames, sem birras Um pouquinho de dengo Tudo é simplesmente verdadeiro Pena que é um sonho Acho que agora eu entendi É que quando a gente sonha com um amor É a alma que sonha Amor de alma é lindo, não é, coelhinha? Ah, eu quero te amar somente com a minha alma Porque será que o amor em vigília é complicado, coelhinha? Mas o que posso fazer, meu Deus? Se te amo com a minha alma em sonho e também acordado Eu te amo Te amo sempre Te amo interminavelmente Pois é o meu sonho a minha alma te amar Em cada detalhe De todas as formas inconscientemente Em meus sonhos vivem o amor O amor eterno e irreprimível amor Nos meus versos chamados de amor Em minha escrita Velosa, apaixonada Desenho-te Consumo-te Sonho contigo E a alma existe pra gente poder sonhar Pois tudo que ocorre no sonho São eventos do sonho da nossa alma E coelhinha E coelhinha é no fundo dos sonhos Esse mundo tão simbólico ela mesmo Que a alma sonha Com a liberdade de poder te beijar a todo instante O meu sonho O meu sonho até você É uma estrada real que me conduz ao nosso inconsciente Pois é no sonho No sonho que terei a noite Que você estará presente No meu sonho No sonho eu te amo Tão docemente No meu sonho eu chego a ser um pouquinho tanto ousado A ponto de tirar sua roupa levemente Bem devagarinho Eu vou tirando sua roupa em meu sonho Lembre-se que eu tô dizendo do meu sonho Do sonho da minha alma Que eu não posso deixar de mencionar Você Que é o meu Meu único sonho Meu bem Eu amo você Sabia? E eu sei que dentro de cada um de nós Existe um sonho Um sonho louco Inconsciente Ou sei lá Consciente também Porque com você Até acordado eu sonho Com você eu vivo Na plenitude desse prazer Que me invade A noite E me leva a vaguear em pensamentos Às vezes Com o olhão estatalado Coelhinha Pensando em você Meu docinho de coco Meu prazer Meu prazer Às vezes À noite Eu tenho que aliviar O meu desejo E é em você Que eu penso É você Que eu fantasio Nas minhas loucuras Solitárias De um homem Tanto Peculiarmente Safado Safado Mas é por você Coelhinha Que o meu desejo Se debandeia Em sua direção Porque no sonho Que eu sonho É você A protagonista Te imagino Te imagino Até fantasiada De coelhinha De verdade Com as orelhinhas Com aquela lingerie Gostosa Que te deixa Toda gostosa Com aquele seu Jeitinho Sensual Em meus sonhos Eu te imagino De várias formas Em várias Posições Eu te amo Nos meus sonhos O meu sonho De amor É consciente É assim Que eu te descrevo Em meus sonhos E é no mundo Dos meus sonhos Que eu pretendo Te levar Todos os dias Minha amada Coelhinha Pois nos sonhos Poderei te ver Transparente Entre os lençóis Sem nenhuma Sem nada Mas contudo Pois em meus sonhos Admirarei a mais linda Coelhinha do mundo Ainda mais com seus olhos De mel Mergulhados no prazer Em meus sonhos Te farei sorrir Porque nos meus sonhos Você se sentirá mais amada Minha coelhinha Minha coelhinha Vamos fazer de nossas vidas Um sonho Porque em sonho Nos sentiremos plenamente amados E amados com paixão Em nossos sonhos Em nossos sonhos Poderemos sentir a doce carícia De nossos beijos Maliciosos Minha linda coelhinha A lógica dos sonhos A lógica dos sonhos É totalmente afetiva É pra distribuir carinhos Beijos Beijos Abraços Carícias Mas bem safadas Por que não? No sonho tudo é possível Ou você acha que entre quatro paredes Nem tudo é permitido? Boa pergunta, não é? Quero saber de você Tudo é permitido entre quatro paredes? Tudo é permitido nos sonhos? Responde, vai coelhinha Diz pra mim Devo dormir e sonhar com você agora? Ou devo permanecer acordado E te fantasiar Mais uma vez Ah, meu sonho é tê-la Neste momento Deitada ao meu lado na cama E fazer da minha cama O nosso ninho de prazer O meu sonho É te amar sem limites Pois não há limites pra sonhar Nos meus sonhos A minha alma sonha Te amando Te amando Te levar a outra dimensão Com os meus beijos Meus beijos assanhados em tua intimidade Ao qual eu quero viver E saborear o doce mel Que escorre Que escorre entre tuas pernas Que divinamente se estremece Que divinamente se estremecem Estou sonhando Estou sonhando Com a minha alma Dormindo E acordado E acordado Beijo Do seu poeta Do seu mineirinho Apaixonado E acordado E acordado Ainda Legenda Adriana Zanotto